Salve, salve família de fibra, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, meu pássaro é muito forte em casa. Lé puxa em outro lugar e meu pássaro não se dá muito bem. Meu pássaro esfria, meu pássaro corre, porém em casa ele é muito forte. Isso é um problema que muita gente passa, muita gente me vem com essa dúvida. Johnny, meu pássaro é muito forte em casa e na rua não canta bem. Johnny, meu pássaro esbagaça no meu prego, no lado de fora, mas quando eu levo ele pra casa do meu amigo, não canta bem. Muitas das vezes até corre. Por que isso acontece, família? Eu vou estar deixando claro aqui o porquê isso acontece e o que vocês têm que fazer. Primeiro eu queria falar pra vocês que não é porque seu passarinho não presta, porque seu passarinho é mais fraco que de fulano de Beltrano. Não, beleza? Há uma série de fatores que pode levar seu pássaro a fazer isso, a correr fora de casa. Primeiro deles, primeiro e muito importante. Muitas das vezes, família, o pássaro é aquele pássaro de época. Há muitos, principalmente baiano, colega mentando, mas baiano, são pássaros que normalmente ele escolhe uma época do ano a qual ele está 100%. O restante do ano, mesmo que ele esteja aberto, ele só vai disputar bem em seu território. Por conta da fêmea e do seu território. É normal o animal defender o território qual ele vive. Então ele vai cantar bem lá, fora ele não vai cantar. Muitas das vezes é a época que não chegou o tempo do pássaro. Nem todo pássaro é firme o ano todo. Beleza? Principalmente baiano, baiano tem um defeito muito grande, pois a maioria dos baianos tem uma época a qual ele está 100% e o restante do ano ele não firma 100%. Disputa bem em casa, mas fora não vai estar 100%. Isso é uma das coisas que pode estar acontecendo. Talvez não esteja no tempo do seu pássaro e você está forçando. Você está tentando fazer com que ele cante na casa de fulano de Beltrano. Leva com fêmea, leva sem fêmea, põe fêmea de gaiola e ele não canta. Para, deixa o seu pássaro em casa e espera passar essa época do ano. Às vezes o seu pássaro é de primavera, às vezes o seu pássaro é de outra estação do ano. Entendeu? Nem todo pássaro é firme o ano todo. Beleza? Outro fator muito importante que pode resultar no seu pássaro estar cantando bem em casa e fora ele não esteja cantando bem. Presta atenção na fêmea que você está utilizando com o seu pássaro, a fêmea que ele é acasalado. Muitas das vezes a fêmea, quando ela dá sinais que vai aprontar, é normal o pássaro não querer sair de perto dela. Beleza? É normal, ele não vai querer sair de perto dela. Então a partir do momento que você tira ele de seu território e leva em outra casa, em outro ambiente, ele vai sentir, vai sentir falta da fêmea e não vai querer se soltar. Vai resultar em quê? Vai correr, vai parar, não vai cantar ou vai brigar muito e não vai soltar canto. Isso é normal. Beleza? Então presta atenção na fêmea. Beleza? Nem todo pássaro gosta de fêmea pronta. Beleza? Nem todo pássaro. Outra coisa também que pode estar acontecendo, que muita gente não dá muita atenção nisso, Há muitos coleiros ou baianos que não gostam de disputar sem ser levado com a fêmea. Então você vai disputar e eu falo, ah, mas na casa de fulano, de beltrano, precisa levar a fêmea. Precisa. Muitos pássaros eles cantam muito bem, muito bem de cara. Porém, eles precisam ser levado com a fêmea. Às vezes em outra gaiola do lado, às vezes na mesma gaiola, chega na hora, tira. Isso você que vai identificar como seu pássaro gosta. Mas muitas das vezes é isso. Beleza? Seu pássaro gosta de cantar de cara, porém se for levado com a fêmea. Ok? Outra coisa também que muita gente não dá atenção, mas é muito importante, família. É a questão de pássaro ser levado sem capa. Ah, mas meu passarinho é crônico, meu pássaro não se assusta com nada. Beleza, mas nem todos são dessa forma. Então você vai sair com seu pássaro para cantar na casa de fulano ou de beltrano. Encapa seu pássaro. Desencapa na hora, ok? Não leve seu pássaro sem capa. Muitos pássaros, vocês podem observar quando você sai com ele, Você coloca dentro do carro que ele passa em alguns ambientes. Ele começa a olhar para cima assim, meu, como se estivesse perdido. Aquilo ali ele começa a estranhar aquele ambiente. Talvez ele já chegue frio no lugar X que você quer levar ele. Beleza? É outra coisa também que pode estar acontecendo se o pássaro não cante lá. Então essas coisas vocês tem que prestar bem atenção. Bem atenção. É por isso que é importante a gente conhecer nossa ave. Beleza? Conhecer a ave. Justamente para não passar por esses vexames. Saber quando a ave acorda bem, quando a ave não acorda. Vocês estão me entendendo? Então é isso aí, família. Esse é mais um vídeo que eu estou deixando para vocês aí. Se eu deixei alguma coisa faltando, vai aí nos comentários. Deixe a sua dúvida. Eu vou voltar com outro vídeo respondendo o seu comentário. Beleza? Tamo junto, família. Que Deus abençoe a todos. É isso aí. Falou! Tchau! Tchau!